O que é que esse bebê tem no estômago? Um bom filho de lerua Vamos marcar a time, vamos marcar Segue a calma do pai que é sucesso Vamos cair lá onde o filho chora e a mãe não vê Sobreviva para o seu time poder se mobilizar Elimine álbuns para fazer eles mais rápido Tá, mas eu vou ficar aqui Eu sei cara, eu sei cara time Inimigo descendo na área Tem cara comigo aqui É, vamos fazer esse galpão aqui Vamos ficar junto galera, tem cara aqui na frente Ô, Desi vem Tô operando aqui Tô operando aí Do lado do caminhão Desi Do lado do caminhão Desi Tem mais, tem mais, tem mais Quem que é gay, quem que é gay? Eu gosto de gay, hein, gay eu meto bala Peguei, peguei, eu acho que é um gay esse aqui Seu companhinho tá de volta na luta Bom trabalho Quem eu tenho nas costas? Galera, galera, matou nada, matou nada Só derrubou Olha o carro aí dentro aí Tem os cardoso aqui dentro Nossa, cardoso Que aconteceu? Ele te deu coriada? Sim Tá, tá tirada nele mesmo Tem cara aqui ó Onde, onde? Tá marcado aí Vamo lá, vamo lá com o negão Tô vendo negão, tô vendo Tô vendo E eu vou comendo você E agora Toma Tô vendo ligado Vou ligar Tá cheio no mui? Pra mim tá Então tá, deixa eu acabar isso aqui Não quero atrapalhar minha squad não Volta, volta Aqui na minha face tem O cara nas costas aí, time Ô time, vamo ficar junto Vamo ficar junto, time Nós já tá dominando aqui Sua equipe tá na zona segura Inimigo descendo lá O senhor não tem Toma, fila da manha Tá, não vou, juizzo Não, mas eu não viro O cara tem nesse Eu tô ficando surdo então Vamos pra caixa, gurizada Vamo pra caixa Tem coisa boa aqui Cara aqui na minha frente Onde, negão, onde? Ele caiu aqui Ele caiu aqui mesmo Quer ver? Tá pegando geral aqui Vamo pra caixa, negão Tati gás é forte Ó, eu vou desmocar a caixa Tá, time Eu tenho uma fumaça Espera, legal Espera, espera Eu vou desmocar Bora, eu joguei certo Ah, o Wicker é chato Tem cara invadindo aqui, ó E aí E aí Ajuda 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 aqui Então tira esse cara Caralho Caralho Você não vê nada Pegou ele Ah não Pula aqui Segura aí Manito Não consegui tirar minha mão Caralho Ele tá danhando o cachote Cê tá gritando Caralho 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 7 e 7 7 e 6 ml é 7,5 vai tá ali o copinho oito e meia oito e meia oito e trinta e dois negão o que é que você aí vai para esse posto aqui para dar cobertura do meu pegar uma arma o inimigo reassegou a rede vou voltar aqui atrás de dentro seu colega tá remobilizando muito bem e agora galera vai passar carro jogar junto o que mais Oi inimigo de tempo lá ó e o homem eu tô sem bola do janel vai ter que eu quero que você desir de você ponta as costas de ver Peguei, peguei mano, peguei, peguei ele, tem cara chegando, cara chegando o time, calma negão, calma negão, vai vai, eu to com você, mas calma, to com pouca bala, só faltam vinte e cinco, continuem assim, ô Kai-12, Kai-12, vem pra cá ô negão, negão, vamos pra loja comprar vant e uma arma, ele ta embaixo, ele ta embaixo aqui negão, aqui, ó negão comigo, com i-1 Vem aqui comigo, negão, comigo. Me ajuda, me ajuda. Tem dois comigo, time. Eu tomei das costas aqui, negão. Não, não tem relação, tem dois só. Não, aqui ó, tô lá de bora aqui. Não é, velho. Eu fui nesse cara e o filho da costa me matou, entendeu? O negão e a cabeça não subiu de mim. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí, filho. Fica aí, filho. Fica aí, filho. Fica aí, filho. Fica aí, caduça, espera. Espera, caduça. Em cima não, você consegue descer? Olha o dedinho tá aí. E aí Ai, não chega se forra E quem não é de aqui? Tô contigo Negão, mas aqui tá muito aberto Não, 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 não Ah, deu, dá tempo, dá tempo Desce, desce, né Boa, boa Boa, gurizada Achei que a gente ia ser eliminado Eu vou na loja Compre um vante ali Vamos pela água, vamos fazer a volta Eu quero comprar arma, já vou, já vou Não dá pra ir pela água Tem cara que me matou Negão, compre um vante aqui, compre um vante Mas tá bem aqui, time Vem na loja, compre um vante Ou um ataque aéreo Ô, Rafael, use esse dinheiro aí, Cardoso Por amor de Deus, olha o cara aqui comigo Calma, Cardoso Mas não dá pra acalmar, mas tá no fim É o que é? Achei, ganho Achei, ganho Achei, ganho Achei, ganho Achei Achei, ganho Achei Achei, ganho Achei 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 Ah, mano Não vi esse cara, Negão Não vi esse cara aí nessa piscina, mano Tem cara que ir lá, ó Tá É, tá aberto na lojinha, Rafael A outra tá aberta, aqui ó Mas não vai dar tempo Faz o Play Vai, vai, vai